Você já viu o meme do garotinho do... Tá me tirando? Tá me tirando? Mas como será que esse garotinho está nos dias de hoje? Quer saber como é que ele está hoje em dia? Quero não! Então fica até o final desse vídeo, que já já eu te conto. Fala seus virgens! Tá começando mais um vídeo pra você aqui no meu canal. Seguinte mano, vai deixando logo o seu like, porque se você deixar o like, a sua mãe vai te dar 20 reais. Já se inscreve aqui no canal pra gente bater aquela meta linda de 5 mil inscritos. Então, bora pro vídeo. Você lembra do meme... E aí Mano Brau, tá me tirando? Pelo que você viu, ele está em um condomínio. E de repente, ele resolve gravar. Então, ele resolve falar essas coisas aí. No vídeo, ele parece estar meio que bravo. Fazendo algumas pesquisas pra descobrir quem é o garoto, eu fui procurar algumas entrevistas. Mas, infelizmente, eu não encontrei nada do garoto. Então, logo depois, eu resolvi ir no Instagram. Acabei descobrindo, por alguns comentários lá no Instagram, o nome do garoto. Bravo! O nome dele é... Logo depois dos reclames do Play Play. E este vídeo está sendo patrocinado pela Firenet. Firenet é seu provedor de internet, banda larga, com qualidade. E ainda é autorizado pela Anatel. Solicite já a sua instalação. 8933-9049. Firenet, seu provedor de internet, banda larga, com qualidade. O nome dele é Lucas Fadigat. E ele é de Jundiaí. Na época do vídeo, ele tinha 4 anos de idade. E hoje em dia, ele tem na faixa de 7 a 8 anos. O vídeo foi gravado lá em seu condomínio. E a prima que ele cita no vídeo, se chama Lavinha. E hoje, ela tem 5 anos de idade. Essas são algumas fotos do garoto nos dias de hoje. Você quer comprar um microfone igual esse aqui? Esse microfone e outros produtos, você encontra na Journal Story. Além desse microfone, você pode encontrar tudo em acessórios para celulares e eletrônicos. Passa já o seu pedido. 9759-1670. A Journal Story aceita cartão e faz até entrega, cara. Já segue o Instagram da loja que está aparecendo aqui na tela. Mais informações na descrição do vídeo. Você quer fazer manutenção aí no seu PC? Manutenções em computadores, notebooks, impressoras. Tudo isso você encontra na Infordunas Informáticas. Além disso tudo, você encontra assistência técnica especializada. Entre em contato e confira mais dos produtos da Infordunas Informática. 98567080. Infordunas, assistência técnica especializada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Não custa nada, é de graça. Eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.